Abertura Ora muito bom dia, boa tarde ou boa noite, chegamos ao final do dia 1A do Pokestars National Championship, o torneio de 1.500 euros que substitui os estrelhas, como é conhecido. Sr. Vítor Moreira foi um dos mais de 10 portugueses em jogo, infelizmente apenas 4 lograram a passagem. Sr. Vítor, tem uma stack ali a meio caminho, mas teve perto de 200 mil fichas, num dia que começa às 9h30 da manhã neste casino. É verdade. Como é que é possível estar tanto tempo dentro deste casino? Ah pá, comecei a jogar o torneio 220, aquele que trabalhava, 10 mil fichas, 15 mil blinds, porque este só começava ao meio-dia e eu fui-me interter naquele. Pronto, mas também perdi e este já tinha começado quando eu perdi. Ouvi dizer que já estava inscrito, que já sabia que ia jogar este dia 1A. Sim, já tinha inscrito logo ontem, que eu cheguei aqui e estava pouca gente, aproveitei para me inscrever logo, como é que é? Então depois aqui é uma confusão. Saltar as filas. Claro, senão depois apanha aí as filas todas, é um barbicacho. Mas, apá, este torneio começou a me ocorrer bem, começou a me ocorrer muito bem. Tive uns bons spots, umas boas mãos, dobrei em all-in no terceiro nível, que foi muito bom. Depois aí ajudou-me a jogar mais, a ir buscar mais umas fichinhas e tal. Quando já estava mesmo bem, depois de jantar, como tu viste, levei aquela padradazinha de usar-se para os valetes, pré-flop, como é que estou? Depois tive logo outra, logo de seguida, de ascapa para damas, mas as damas aguentaram-se. Um bocadinho mais standard desse. Sim, ia ser mais uns cinquantinhos, cinquantinhos. É sempre doloroso pela quantidade de fichas que desaparecem da stack. Exatamente, só por isso, porque o homem está à frente. É uma coidinha, mas pronto, é o normal. E vim para as 70 mil, não é? Depois andei ali e tal, dei alguns colositos, e cá para baixo. E depois também, visto que também dei a minha picadazinha de ternos, a balete, depois de bater o balete no flop, também assististe. E depois tornei a dobrar de baletes contra novos, pronto, e estou ali. Estamos a aguentar-nos para o dia. Foram umas duas últimas horas de muita paciência, muita calma. Foi, foi, porque realmente o nível agora já era elevado. Agora, os jogadores não havia, não havia cá, tinha mesmo que se jogar e estar muito atento, porque o nível era elevadíssimo agora, como tu viste, e era tudo reis, e trivetes, forvetes, etc. E não se podia inventar muito. Olha, obrigadíssimo por este pequeno momento. Vou apagar nas suas últimas palavras para dizer que dos 1080 entradas registradas hoje, cerca de 300 a pôr-se ao final do dia, portanto, muita gente embora que é realmente reduzido e exprimido o sumo deste fio do dia 1A, amanhã há dia 1B com muitos tugas. O Sr. Vitor conhece alguns, nós conhecemos outros, vai ser mais uma dezena deles, a partir do meio-dia da hora local, 11 em Portugal Continental, com o resultado hoje, antes que a gente se esqueça, do Sérgio Veloso, primeiro item em Barcelona, que ele nesse de 200, conseguiu, caiu a 3 dentro de... E já há boa sorte a todos os portugueses que vão jogar aqui, não é? Como é lógico. Como é lógico. Que o Portugal leva a massa toda. E muitas espadas, já sabem, tudo no Live Report, pogravetei.com. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.